Música Bom dia Leste e Nordeste, Mínia, salve o som! Cadê meu relógio lá, Moni? É mesmo! Na hora boa, na hora do almoço! Chegando aqui na TV Leste, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral, a partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim! Na pegada do BG, com a assinatura da Pioneira TV Leste, vem, 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 ó! Balanço Geral, com o Nicomédias Felício, né? Comigo aqui, e você aí, não me abandone, vem comigo! Sexta-feira, dia 3 de fevereiro de 2023, sexta hoje é! E o BG já está no ar, com imagens ao vivo da nossa supercâmera no Pico da Bituruna, mostrando a região do bairro São Pedro. Curioso que quando os meninos estavam testando lá essa imagem, passou ali, rapaz, um pilote paraglider, hein? Era um paraglider que passou ou, Odessa, foi um Azadel? Era um paraglider, era um Azadel? Ele falou, era, era, não é nem no gabarito nada, podia ter gravado aquela imagem, que essa aqui é ao vivasso, né? Ó, sensacional! E o rio continua caudaloso, aí está o bairro São Pedro, aí o coração do Gabigol pira, né? E olha lá, ele não precisa nem falar, que ele já vai disparando. Alô, Carolzinha! Você não merece esse irmão não, Carol, ele é muito pra nós, Deus é mais! Tem também imagens da câmera que fica no prédio aqui da TV Leste, mostrando a região do bairro Vila Bretas e o sol está rachando, viu, menino? Ó, 35 graus de temperatura! Isso é de manhã aqui em GV, eu sei que não é daqui, você nos perdoe, tá? A gente não tem culpa de nada, não, aqui o clima é assim mesmo. Umidade relativa do ar varia entre 53% e 96%. Vem comigo que tem informação no Albalado, tá cheio, olha!